Você acha que o Rio vai ter força política para brigar com os outros estados no Congresso por essa bolada do pressão? Por isso, Raquel, é que é preciso chamar a sociedade civil para esse debate. O Rio de Janeiro não pode mais aceitar. Nós perdemos a capital e não tivemos compensação. Você vê quando na Alemanha mudou a capital de Pum para Berlim, houve compensação. Nós tivemos uma fusão que foi um ato para diminuir o número de senadores de oposição sem discutir com a sociedade civil. Nós tivemos na Constituição de 88 o artigo que tira do Rio de Janeiro 8 bilhões e 600 milhões de anos de ICMS do petróleo e seus derivados por tributar petróleo e energia elétrica no destino e não na origem. Isso favorecendo São Paulo que pelo tamanho da sua economia, da sua população e das suas riquezas é o maior consumidor. Isso é uma perda só no petróleo e seus derivados de 8 bilhões e 600 milhões de anos. Quer dizer, o Rio perde 8 bilhões e ganha 4 bilhões e meio com royalties de participação especial e perde 8 bilhões. Mas o royalties não tem essa vinculação. O royalties é uma compensação ambiental pela degradação do meio ambiente, pelo impacto das cidades. De qualquer maneira, perde muito mais do que ganha. É, mas não há nem que se travar essa discussão. Eu quero rediscutir o pacto federativo. Eu tenho dito isso. Nós precisamos, não é possível mais perda. Por isso tem que unir a sociedade civil. Por isso a importância desse fórum que vamos presidir segunda-feira, amanhã, no Poder Legislativo. E essa é uma tarefa de toda a sociedade. Na federação, Raquel, você não pode imaginar que um ente federativo seja atacado numericamente pelos demais. Senão você quebra o espírito da federação. Mas vai ser uma briga boa no Congresso, né? É, eu acho que aí caberá às nossas lideranças políticas e o governador à frente tem feito isso com um brilhantismo. Presidente, o senhor defende a criação de um organismo chamado PetroRio, que seria um comitê estratégico para analisar as potencialidades do rio diante da iminência de crescimento dessa cadeia produtiva do petróleo. O que seria exatamente, que importância teria esse organismo, digamos, na condução do processo de instalação de toda a cadeia produtiva do pré-sal no rio? Olha, a inteligência, ela está em todos, em diversos setores, mas estão trabalhando cada um isoladamente. É preciso ter uma coordenação. A gente pega os centros de pesquisa, as universidades, a Petrobras, as empresas privadas, o governo do estado com seus cursos técnicos, o governo federal com os centros de vocações tecnológicas e vamos dizer assim, o que é que precisa de mão de obra para qualificar? Que tipo de atividade nós devemos incentivar? Que tipo de atividade aqui no Rio de Janeiro, se nós dermos incentivos fiscais, vai gerar mais receita no futuro, vai qualificar mais obra, mais mão de obra, vai distribuir mais renda no estado? Ou seja, é preciso unificar todas essas forças que hoje estão majoritariamente no Rio, essa inteligência na indústria do petróleo está no Rio, mas é preciso, senão o outro estado tomará essa vocação que é uma vocação natural do Rio de Janeiro. Presidente, retomando a pergunta da Raquel, já começa a haver uma disputa entre, digamos, unidades da federação em torno do assunto. O governador de Pernambuco, Eduardo Campos, está liderando o movimento no Nordeste contra a manutenção do atual modelo. Segundo ele, é injusto o petróleo de todos os brasileiros e tal, tal. O senhor acha que essa articulação do governador Sérgio Cabral pode se estender solidamente com São Paulo, com o governador Serra e com o governador Paulo Artung, do Espírito Santo? E esse trio pode ter força política para conduzir de maneira favorável a essa questão? Olha, eu penso diferente. Eu penso que nós não devemos estabelecer um confronto na federação. E eu vou dizer por quê. O Fundo de Participação dos Estados, composto pelo Imposto de Renda Pessoa Física, Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Imposto sobre Produtos Industrializados, o Rio de Janeiro contribui, é o segundo estado brasileiro após São Paulo, contribui 14% de todas as receitas federais que compõem esse fundo. Esse é o Fundo de Distribuição da Riqueza Nacional. E o nosso retorno? O Rio de Janeiro retorna 1,5%. Portanto, ficam 12,5%. Então, quando você pega per capita, o Rio de Janeiro recebe R$ 30,00 por morador. Pernambuco recebe R$ 300,00. Alagoa recebe R$ 400,00. Quanto mais pobre, maior o retorno. Então, aí é uma forma de distribuição. Na questão dos royalties e da participação especial, 50% já pertence à União. Então, é possível pegar esses 50%, sem tirar dos estrados produtores do município de produtores, e redividi-los. Eu até defendo que seja através de um fundo especial para participação, sobretudo, na educação, e que seja na razão inversa do IDH de cada cidade. Quanto mais pobre for a cidade, uma cidade do Nordeste, mais investimento na educação. Porque essa é a diferença de competitividade entre o Brasil e os países asiáticos. Menos investimento em educação. Mas não é preciso tirar dos estados produtores. Não devemos estabelecer um confronto entre os entes federativos. É preciso, sim, se quiser rediscutir, tem que rediscutir dentro de um novo pacto federativo, que devolva os R$ 8,6 bilhões, porque não tem razão do Imposto Sobre Circulação de Mercados e Serviços ser na origem, ser no Estado produtor, para todos os produtos, e exatamente nos dois que nós somos autossuficientes, que é petróleo, suas derivadas e energia elétrica, que hoje somos autossuficientes. Eu fiz a conta aqui de R$ 8,6 bilhões só no petróleo, mas nós perdemos na energia também. Então não é possível. É preciso rediscutir isso como um pacto. Ok, vamos a um rápido intervalo. O Jogo do Poder volta em um minuto aqui pela CNT.